Bom dia a todos que me acompanham aqui no canal! Convido vocês para assistir mais um vídeo aqui comigo e o vídeo aqui da minha região nós vamos para o balneário convido vocês para virem comigo e estou fazendo a chamada de vídeo aqui no caminhão eu já fiz o vídeo, já fiz o registro mas eu fui no meu carro de passeio atender aí um pedido aí do inscrito aí Eucimar Soares de Jardim São Gabriel lá de São Paulo ele fez o pedido para ver como é que está o distrito lá de povoação que eles estão pavimentando lá fazendo todo o calçamento que o distrito todo é chão e o acesso também é um bom trecho aí de chão mas já tem um pedido aí para poder já tem autorização no caso, para poder fazer asfalto até a sede do município aqui que é de Linhares Então convido vocês para virem comigo a gente vai bater um papinho aí se você é conhecedor da região e quiser deixar seus comentários fica à vontade, tá bom? E agradecer aí a todos que acompanham e hoje vou mostrar a minha região aqui tá bom? Os balneários aqui de Linhares é Regência, Povoação e Pontal do Ipiranga tem a de Barra Seca então aqui no verãozão o pessoal desloca mesmo aí final de semana um é 50 km, outro é 40 e poucos km e por aí vai, é bem próximo aqui dá para deslocar bacana valeu? Então, quando vocês vão vir comigo vão assistir comigo aí vamos bater um papo vai ser um vídeo longo então vamos bater um papo aí beleza? Então pessoal já sabe se quiser ajudar o canal aí deixe o seu joinha se você é novo está vendo esse vídeo primeira vez quiser se inscrever aí para dar uma força valeu? Então fique-se à vontade aí pessoal vem comigo a gente vai conversar bastante ah, eu vou lembrar também como é um vídeo longo não tem muita coisa para poder falar eu vou lembrar dos parceiros aí eu falo parceiro, amigos que sempre está pedindo aí um salve um alô um abraço tá bom? Então vamos embora lá para o vídeo lá pessoal então vamos lá pessoal vamos no sentido aí povoação vamos conversar um pouquinho aí vai ter um bom trecho aí que a gente vai a gente está conversando ok? aqui é o bairro Araçá é o bairro Araçá aqui a gente vai acessar ali é... o bairro Aviso é... Avenida Filogônio Peixoto que vai dar acesso ali pontual do Piranga e povoação é... a gente vai fazer um traçado diferente aqui devido a via não pavimentada ela não está muito bem é... pavimentada assim em questão que é estrada de chão então eu procuro sempre passar mais asfalto e menos estrada de chão é... eu passo quem conhece a região aqui eu passo por Cacimbas ali quem vai quem vai para degredo eu prefiro passar por ali do que pegar é... mais trecho aí de estrada de chão é... lembrando se você seguir né... diretamente para a povoação vai dar um total aí de 47 aproximadamente km e você passando por fora que a gente diz passando aí quem vai sentido pontal é... passa pela UTGC você vai acompanhar comigo e nós vamos passar agora você vai andar em torno de 30 km a mais mas se você for olhar vai ser mais viável essa aqui já é a Filogônio Peixoto que vem da BR-101 e... que vai dar acesso se estiver na BR-101 você vai vir nessa daqui então vamos dar sequência aqui essa aqui já aqui já é o bairro aviso como eu falei hoje eu estou no meu veículo de passeio hoje é sabadão então vamos lá fazer o registro eu tenho é... um vídeo desse trajeto também porém eu segui direto para o pontal do Ipiranga é... chega na entrada do TGC vai deixar essa essa rodovia essa rodovia é a 358 e a 248 as duas vão junto até na primeira entrada ali seria a entrada original para o distrito aí de povoação ok? esse trecho aqui no verãozão é muito frequentado aqui né? pessoa que vai acessar o balneário tanto os moradores locais quanto os turistas né? que vem o pessoal de Minas Gerais que acessa muito aí pontal do Ipiranga aqui povoação vai para a Barra Seca Uruçuquara também Uruçuquara pertence ao município de São Mateus município vizinho aqui mas para acessar é... melhor por aqui tá bom? então vou conversando um pouquinho aqui é... vou agradecer aí o amigo aí Eucimar Soares Jardim São Gabriel lá em São Paulo que pediu esse vídeo é... que ele ouviu com esse comentário é... que a... o distrito lá de povoação tá sendo pavimentado né? e tá um calçano é um distrito totalmente é... 100% chão né? então estão calçando aqui a ordem de... de pavimentação ou seja asfaltar da... da sede né? até povoação né? eu vou mostrar aqui a primeira entrada a gente não vai acessar que se chama Beira Rio é a beira do Rio Doce aqui você que não é de Linhares é esse mesmo Rio Doce aí que teve essa... essa tragédia aí de Mariana esse mesmo Rio Doce ok? então... é... na entrada ali eu não vou passar na estrada original porque anda mais chão muito estrada de chão e tá um pouco ruim essa aqui já estão saindo já da... da região aqui do Bairro Aviso né? saindo aqui da região pegar é essa aqui que é a 358 né? e a 248 eu não gosto de passar na 248 ali eu sigo direto nessa daqui que é a 358 até lá na ES-010 ela é também não pavimentada porém é melhor de se passar vocês vão observar aí comigo aí ok? e... à medida possível aqui eu vou intercalando aí algumas informações com agradecimento aqui de vocês aí que acompanham aqui o canal tudo bem? e... primeiramente agradecer o Elcimar Soares que fez o pedido como eu falo com vocês aí é... sempre quando tem um pedido ou não é... ou talvez pode ser aqui na minha cidade ou no meu estado ou em outros estados que eu frequento aí quando tem uma oportunidade pra tá fazendo esse registro eu faço o registro é... de acordo com a... a demanda, né? é... ou seja eu espero uma oportunidade não tem como a gente deslocar até tal lugar pra poder tá fazendo um vídeo enfim quando a gente tá passando a trabalho ok? vocês sabem como é que é, né? sabem como é que é o trajeto aí valeu? então eu procuro agregar o trabalho, né? com a utilidade aqui de passar a informação é... esse trecho aqui no passado era tudo chão graças a Deus foi pavimentado tá uma pista é... agradável de trafegar porém é... acontece muitos acidentes é... que a polícia militar aqui sempre tá é... verificando sempre tá é... fiscalizando porque devido acesso às praias, né? às vezes tem aquela combinação que não... não... não dá certo, né? que é bebida e direção ok? então é... é uma via que sempre tem acidente infelizmente devido a essa combinação aí que na verdade não combina nada bebida e direção se você tá viajando com sua família é... usa... não usa bebida alcoólica e essa que tá aqui essa via aqui é uma via que tá aí de... de prova que... infelizmente a maioria dos acidentes aqui é... é... consumo de bebida alcoólica alcoólica valeu? isso aqui é as... é as casas direitas e as casinhas a gente fala as casinhas, né? é residencial Rio Doce à esquerda aqui vai acessar o Alphaville aqui de Linhares Alphaville aí o pessoal já... que já se conhece toda a região tem um condomínio chamado Alphaville né? se é onde você vai tem o mesmo nome e aqui é... é residencial Rio Doce é o... um dos últimos patrimônios aqui até... pegar esse... esse desertão aqui até onde a gente vai percorrer valeu? então vamos aí logo aqui na frente eu vou estar falando pra vocês vou estar em... é... a estrada original onde vai pra povoação é... beira-rio tá bom? mesmo estar falando aqui dos parceiros aí de vocês aí que ouve e vê o meu canal aí eu estar falando de vocês vou estar intercalando assim como vocês já conhecem os meus vídeos aí tá bom? então vamos lá é... ah só antes de eu continuar pessoal não inscrito aqui essa... essas casas aqui também ó elas ainda foi terminada porém ali à direita aí ó não foi entregue ainda acredita? não foi entregue tá aí ó tá se desgastando aí e... o pessoal aí que fez o cadastro tá aguardando e... não foi entregue ainda a... residencial Rodolce ali no trevo da Alphaville sim já foi entregue essa daí tá aí ó tá... complicado não sei o porquê sei que o pessoal precisa tá aí né? pagando aluguel caro e já tem o cadastro aí e ainda é... essas coisas governamentais né? que eu não gosto de entrar em detalhes e às vezes tem burocracia que a gente não entende casa pronta tá aí é... desgastando aí com o tempo tem um bom ano uns dois três anos já que tá aí prontinho e não entrega tá bom? então se você acompanhar aí no meu canal aí vai ter linhares a pontal é esse mesmo trecho porém é o mesmo traçado né? bom... parte do traçado também faz pra outro balneário que é povoação é... eu não... não sei se eu relatei no começo do vídeo aí que a gente vai pegar um bom trecho mesmo você passando por baixo lá um bom trecho lembrando que essa parte que a gente vai deixar aqui é... percorre mais trecho de estrada de chão a parte de baixo vai ser menos trecho de estrada de chão e a pista a... a rodovia lá no caso é a 010 tá bem... bem tranquila pra transitar tá? tá ótima de transitar sim diga-se de passagem boa mesmo vocês vão observar aí comigo valeu? eu tive pouco tempo lá e tô retornando então é... fazendo o vídeo aqui pessoal esse é a estrada original aí ó esse trecho aí vai pra povoação onde nós vamos é... ir é aí porém é... não tá legal pra se passar é... esse trecho aí é 30 e poucos quilômetros de estrada de chão a gente vai passar por baixo a gente vai entrar vai andar como eu falei é... menos estrada de chão e mais asfalto mas se você colocar aí nos cálculos aí vai ser mais viável você transitar na via é... mesmo rodando uns 30 quilômetros aproximadamente pavimentada menos desgaste aí na suspensão é... pneu consumo de combustível ok? aqui ó é o Linhares Beach né? Linhares Beach é... é um clube aquático que tem aqui e... verãozão aí bomba muito bom aí pessoal aqui apesar de ser terra da Lagoas aqui em Linhares aí... é... o pessoal gosta de vir também tem várias Lagoas várias opções mas também aí é... é viável também ok? então... deixa eu dar seguimento aqui ó aos parceiros a vocês aí que... que ouve e vê meu canal é... pessoal é... o vídeo passado vocês podem acompanhar aí eu... eu comecei a fazer de casais né? agradeci aí os casais aí o Cassinho Lemos e a Solange Lemos aí 50 anos de casada que exemplo tá? caramba agradeci aí que ele mandou pra mim ó... fala aí que eu e minha esposa fazendo 50 anos de casado Cassinho aí agradeço muito tá Cassinho você ter... é... dando esse crédito aí pra mim aí né? e a parceria isso aumenta aí a gente... eu tô fazendo bastante amizade graças a Deus costumo dizer que eu eu... é muito solitário o trabalho da gente trabalho de caminhoneiro então você acaba o canal acabou sendo uma terapia pra mim ok? é... Marcelina Aurelina também falei Aurelina Nobre ali de Emelino Matarazzo de Guarulho e São Paulo né? eu tô falando aqui dos casais tá pessoal? é... Luiz Cláudio e a Gilva Si é... eles moram em Aripuanã Mato Grosso e... eu tava vendo os comentários aí vocês podem acompanhar também Luiz Cláudio aí eles conheceram nas redes sociais e casou e deu certo graças a Deus Deus abençoe a união de vocês tá bom? e eles vão viajar também né? pra vir pro Rio pra Angra né? Angra do Reis e tava acompanhando o canal aí tá bom? e... o Sandro Sobrinho e Edneia é... comemorou comemorou aí é... aniversário de matrimônio aí o último dia 25 de julho o Sandro Sobrinho e a Edneia é de Espera Feliz Minas Gerais beleza? é muito bonito é muito bacana eu acho assim é... quando a pessoa é... igual vocês aí dão a credibilidade isso significa que vocês gostam tá acompanhando confia e eu também eu sempre falo a maneira melhor de eu tá agradecendo aí é falando de vocês pode ter certeza que eu não vou esquecer de vocês tá bom? agradeço muito aí é... temos aqui o Laudelino Ramalhate de Cariacica valeu Laudelino obrigado por acompanhar beleza? pessoal voltando aqui é... a entrada de povoação ali ali é a ES é... 248 tá bom? é a 248 elas vinham junto dali da entrada de povoação onde eu mostrei ali tem trevozinho que eu falei a entrada original é ali lembra? então dali pra cá a gente tá na 358 a gente vai pegar a ES 010 lá embaixo porém não pavimentada ok? se você é... tem mais informações quer acrescentar mais ok? é só você é... dá o parecer pode ficar à vontade muita gente de Linhares aqui é... acompanha também então aqui em Linhares é... muita gente é conhecedor tem gente que acompanha que é do distrito de povoação onde nós estamos indo é do distrito de degredo que a gente vai fazer é... acesso também quase chega no degredo ali no TGC a gente vai virar passar por TGC e pegar a estrada de chão né? mas é o caminho de degredo também o pessoal de povo de Pontal do Ipiranga também quiser comentar fique-se à vontade tá bom? aqui é... se você está caindo nesse canal aqui como vocês dizem paraquedas que é um canal bem democrático ok? eu gosto sempre de respeitar a opinião de todos né? e só é... deixando um alerta aí para os amigos que não sabem eu tenho restrições a seguir ok? é... a gente não pode aqui estar questionando política e não pode estar é... aplicando música ok? música com direito autorais apenas música sem direito autorais ou permitido para o próprio YouTube se você quiser um vídeo com estrada e música gosto muito faço muito sempre na descrição aqui eu deixo meu Instagram e também eu busco atender os pedidos lá olha quero um vídeo com estrada aí com tal música eu já fiz dois pedidos aí eu vou lá e coloco tá lá no Instagram você pode acompanhar infelizmente aqui no YouTube tem restrições tem normas a seguir tem diretrizes que eu não posso estar atropelando senão vão tendo punição e vai acabar eu é... suspender no canal aí em determinado tempo depois volta e acabar se insistir eles excluem então você tem que respeitar a diretriz aqui do YouTube é bem rigoroso tá bom então os amigos aí que às vezes quer música Instagram às vezes comenta sobre política eu não vou comentar não posso né é... para respeitar a opinião de cada um Brasil é democrático então respeito a opinião de todos então eu prefiro seguir a diretriz senão estar comentando sobre política infelizmente esse canal aqui YouTube não é para isso ele pune então eu prefiro não comentar tá bom então só para você estar ciente às vezes alguma parte política aí que eu sempre estou trazendo aqui no canal duplicação legislação eu só dou um ok não importa a opinião da pessoa e não procuro responder para não dar mais segmento nesse assunto tá bom espero que você entenda eu estou deixando claro aqui porque vocês vão pessoal que acompanha os comentários talvez alguém fez um comentário de político A político B eu só dou um ok respeitando assim a opinião dele né temos que respeitar e vamos não vou abordar mais o assunto de política ok apenas dou um ok que ele viu que eu li né e vi a opinião do mesmo ok pessoal vamos lá Luiz Carlos Andrelândia Minas Gerais mas mora em São Paulo é Luiz Carlos fez um comentário nos vídeos que eu fiz aí de de Juiz de Fora obrigado aí tá por acompanhar eu como diz eu estou conseguindo acompanhar mesmo que demore pessoal que a vida da gente é corrida no trecho eu vou estar conseguindo ler de todo mundo tá bom não sei até quando mas vou conseguir talvez é passado o tempo vai demorando se mais um pouco mais que eu vou ler vou ler valeu Ronaldo Júnior de Rodeiro Minas Gerais também abração vocês acompanham que deixem aí os comentários manda um alô um abraço um salve lembra da gente aqui tá bom eu lembro lembro de todos tá bom Marcelo Ramos de Campos do Goitacazes ele mora em Monte Alegre Cabo Frio ah ele é de Campos e mora em Monte Alegre Cabo Frio Cabo Frio e região dos lagos né não é tão longe não né Campos de Cabo Frio ali bem perto dá pra visitar os parentes não é isso Álvaro José Belfor Roxo Rio de Janeiro Belfor Roxo foi umas três vezes ali Belfor Roxo Vila dos Teles é Álvaro pertinho de você aí né aí eu fui fazer coleta aí né a gente entra a cada cada lugares né então acaba você lembrando né que você procura saber se pode entrar se entra caminhão grande essas coisas assim né se tem restrições se os amigos deixam entrar tem isso também tem isso também ó os amigos deixam entrar fazer a coleta então tem que respeitar né a região de quem vive e quando eu pego uma região assim que eu não conheço né tipo a Baixada aí tem região aí que pode entrar aí que hora pode entrar é o pessoal e deixa entrar como é que é né então eu procuro sempre saber tudo sobre isso valeu Álvaro José Belford Rocho já foi umas três vezes Ed Mineirinho ah rapaz o Ed Mineirinho alemão ele é alemão mesmo pessoal o que que acontece ele fez um comentário no vídeo aí que eu fiz de Juiz de Fora aí ele morou em 1999 em Juiz de Fora gostou tanto de Juiz de Fora só que ele é alemão eu tava vendo aí ele pediu pra eu acessar o canal dele acessei se inscrevi lá pra dar uma força pra ele eu tava vendo ele fala bem ele fala bem em português bem mesmo valeu Ed aí ele colocou Ed Mineirinho alemão tá aí o canal dele valeu Ed abração pra acompanhar o canal dele ele passa relacionado ao trânsito lá na Alemanha o país dele lá é bem bacana ele passa em português dá pra gente entender show de bola valeu Ed brigadão pra você acompanhar valeu temos o Ricardo Oliveira Juiz de Fora é semana semana passada eu tava em Juiz de Fora aí fiz acho uns três vídeos uns três, quatro vídeos em Juiz de Fora aí o pessoal se manifestou aí obrigado aí tá por acompanhar Alexandre Baldanza Vila Velha Vila Velha aqui o Espírito Santo valeu Alexandre obrigado por acompanhar temos Amaro Alves Campos do Goitacasa Rio de Janeiro ô Amaro obrigado por acompanhar irmão eu né tô sempre lembrando aqui beleza os amigos a gente não esquece vocês me dão apoio aí dando joinha deixando os comentários né pro outubro entender que o vídeo foi agradável então eu procuro tá retribuindo é pessoal ao longo da via aqui tem esse alguns lugarejos esses lugarejos tem quebra-mola né aqui também tem a sinalização de velocidade da via se você trafega por aqui a noite nunca veio é uma dica é muito cuidado é que esse trecho aqui é pode ver aí que fazendas dos dois lados costuma-se alguns animais se soltar e vim erra pra pista ou seja é dica simples tá pessoal vamos lá pra dica simples quando falo simples é simples dá simples tá é porque tem muita gente vocês podem acompanhar aí que tá pegando veículo agora tá vindo pro trecho agora saiu da permissão ou tem a permissão não tem a experiência toda dica tá à noite na via é não importa você conhecer a via ou não tá à noite tá sozinho tá vindo ninguém contra joga farol alto você tá sozinho não vem ninguém pra você atrapalhar ou ofuscar ninguém joga alto não deixa o farol baixo porque o farol alto você tá sozinho você consegue avistar longe se tiver algum animais você vai ver ok e se pintou alguém lá no contra lá a gente fala tá vindo aí você abaixa o farol mas normalmente se ele ver alguma coisa lá graças a Deus na estrada a gente é solidário vai tá informando né no sequência de faróis piscais de faróis ou vai ligar um alerta jogar um acerto pro celular alguma coisa ele vai explicar que tem alguma coisa ali ok então tá sozinho pessoal não esquece exercício frequente tá sozinho na via à noite joga-se farol alto lembrando que pintou um parceiro de estrada seu aí contra apaga o farol desculpa abaixa o farol ok apagar não dá né à noite pois é abaixa o farol quando pintar parceiro passou não vê ninguém joga alto porque as vias muitas vias aí igual aí animais dos dois lados costumam escapulir sabemos tem animais aí que é atrevidos atrevidos mesmo eu sou criado no interior meu pai mexeu muito tempo com gado tinha animais lá que você colocava o cabeça o cabreço pra você entender é um jogo da velha ali de madeira no pescoço ali ou um triângulo poder na hora dela passar entre os fios ali agarrar e não passar ficar por dentro da parte destinada a ela tem os animais também atrevidos então só uma dica aí pessoal aí que tá vindo pro trecho aí o pessoal que tá vindo esse vídeo que já já tem uma condução antiga aí já sabe já tem experiência sabe o que eu tô falando mas como eu falo é o canal aqui é aberto pra todo mundo o pessoal pede dicas simples e essa é uma das dicas simples ok então vambora lá Nilson Firmin São Gonçalo aposentado do Correio tô sempre lembrando de você viu Nilson muito obrigado por acompanhar eu sei que você acompanha os vídeos aí Deus abençoe tá aposentado dos Correios é pessoal seu Belarmino Ribeiro da Silva Duque de Caxias pai do nosso amigo Orlando Ribeiro os dois acompanham aí é muito agradecer tá seu Belarmino por acompanhar seu filho Orlando tá sempre deixando os comentários aí é em orações aí que sei que a vida da gente aqui requer né a vida da gente aí requer mais é disciplina espiritual vamos se dizer que é risco pra todo lado você tá sempre na estrada correndo risco a todo momento tá bom então agradecer seu Belarmino aí tá bom e Orlando Ribeiro nosso amigo aí Orlando Ribeiro pessoal aqui nós vamos sair da ES358 aqui vai sentido Pontal do Ipiranga essa aqui é a região de Barro Novo né a região de Barro Novo é um distrito aqui de Linhares aqui vamos pegar agora ES010 seguir direto aí até o vídeo aqui até a Praia Pontal do Ipiranga tem a placa aí pode acompanhar e nós vamos agora pegar ES010 esse trecho igual eu falei aí que você pegou o vídeo pela metade é em torno de 30km a mais você indo pra povoação do que na estrada original pode reparar aí que a gente vai andar mais trecho asfaltado e menos trecho de chão então eu prefiro andar mais asfalto e menos chão e por isso que eu dou essa volta ok isso aí é opcional também quiser passar pro Beira Rio também fique-se à vontade lembrando que a estrada original Linhares a povoação é aquela estrada lá que eu mostrei lá atrás valeu aqui também pessoal de degredo aí ó pessoal acompanha o canal de degredo aqui também é o trecho de degredo esse trecho aqui pessoal ficou um bom tempo aí desativado devido aqui na frente vocês vão observar comigo aí é chuvas né é muito usado aqui pra pessoal da Petrobras aqui o TGC é sem tratamento de gás e cacimbas né e foi tá desativado até pouco tempo eles conseguiram vocês vão ver lá o desvio que fizeram fizeram um aterrozinho ali porque a água levou né aqui é uma baixada quando chove toma conta né então pessoal de degredo aqui ó lá na frente eu vou mostrar pra onde vai pra degredo onde vai sentido povoação Lagoa da Viúva Lagoa da Viúva é uma lagoa muito boa aí vocês vão ver no Instagram aí que eu tenho vídeo da Lagoa da Viúva a gente vai passar o final de semana na verdade na Lagoa da Viúva só vou em povoação fazer o registro tá bom Lagoa da Viúva aí é amigo meu aí de infância aí ele é esposa dele tem tem casa lá e vira e mexe a gente tem lá pescar né comer aquela moqueca e aquela você desliga você desliga de tudo apesar que agora tá tendo um sinalzinho de celular antigamente não tinha né você desliga de tudo mesmo então quem tá aí já querendo se desligar do centro urbano trabalha se mantendo na correria esse eu gosto de lugar sim lugar tranquilo então vamos dar sequência aqui Donato Puxo de Campos Goitacaz valeu Donato muito obrigado aí por acompanhar tá bom é temos aí o Manuel Pereira de São Paulo o Manuel tem parente aqui no aviso seu irmão Sebastião ali de Jaguaré né também parente ali em Jaguaré valeu Manuel eu sei que você acompanha aí ó abração pra você aí tá bom aqui ó região aqui é eu tô fazendo esse trajeto aqui talvez você conheça a região eu tô fazendo esse trajeto aqui eu expliquei aí porque eu prefiro andar mais asfalto e menos estrada de chão você fazendo o traçado original pra povoação você vai andar menos é claro né em torno de 47 quilômetros aqui vai dar quase 80 mas eu prefiro assim prefiro andar mais asfalto que estrada de chão valeu valeu Manuel obrigado por acompanhar temos aí o Cleber Cluz o Batam Bahia é Bahia faz divisa aqui a linhares é o quilômetro 150 então o sul da Bahia é 150 quilômetros aqui próximo né é Carlos Carlos de Buzo Rio de Janeiro aí ó é natural de Canavieira na Bahia abraço pra vocês aí de Canavieira o Carlos pediu tá bom valeu valeu Carlos obrigado aí por acompanhar o canal tá meu amigo Nelson Ribeiro de São Paulo Nelson Ribeiro figurão figurão manda mensagem comenta obrigado aí os amigos aí que sempre comentam sempre deixa o joinha aí cara você não sabe como ajuda é o Youtube você não conhece talvez você não conhece o Youtube ele te manda olha os seus seguidores ou simpatizantes que às vezes o pessoal só vê não se inscreve sai mas deixa o joinha já ajuda né aí ele consegue ranquear melhor o vídeo ok pessoal agradeço muito valeu Nelson Ribeiro de São Paulo brigadão aí Sérgio Oliveira Sérgio Oliveira de Bebedouro rapaz ô Sérgio eu tô pra fazer um vídeo também pra pra Regência só que eu saindo daqui de Linhares você sabe né onde a polícia PRF ali eu passo ali pro Jataipeba né mas pro Bebedouro também é o trevo aí de Bebedouro aí que que dá acesso aí a Regência é Luiz Boge Manilha Itaboraí Rio de Janeiro e o Luiz Boge aí é tá acompanhando aí agradecer tá bom a Dilso Camilo de rapaz eu escrevi aqui não tem quando você escreve você não sabe nem sua letra é é do Rio de Janeiro ah Araruama é que eu dei uma rabiscada aqui né Araruama Rio de Janeiro valeu Adilso Camilo obrigado aí por acompanhar tá bom Marlene Soares Marlene Soares que gosta de vídeo longo né Marlene você tava comentando aí Marlene Soares Marlene Soares de Resende né Resende ali eu só como já comentei no vídeo passado eu sempre passo sentido São Paulo mas eu vejo aí Resende aí valeu Marlene obrigado aí você tá vendo o vídeo aí deixa o joinha nos comentários se puder tá bom obrigado por acompanhar você gosta de vídeo longo esse vai ser um vídeo longo tá eu tô conseguindo é através é de indicações e fazer um vídeo longo é claro que eu tô aprendendo ainda a gravar eu tenho um ano deu um ano pra cá que tem uns canais tô conseguindo fazer bastante coisa cartão de memória tem que ser bom senão não vai é no início que eu queria fazer vídeo longo os vídeos quando chegava 30 minutos 40 minutos o bicho esquentava e dava erro erro não conseguia eu consegui agora um cartão de memória bom que é top tô conseguindo aí botar vídeo até de duas horas é isso é raro tá vídeo de duas horas sem corte você pode acompanhar aí no no YouTube são poucas pessoas que fazem porque requer uma estrutura de cartão de memória muito boa e uma câmera boa também pra não esquentar né então tá aí né Marlene Soares que gosta de vídeo longos valeu Rogério Martins de Cubatão São Paulo valeu Rogério obrigado aí por acompanhar o canal nós vamos tocando aqui pessoal aqui é S010 lembrando só fazer um comentário que essa S010 é pra quem conhece é aquela mesma que passa lá na região dali na Norte Sul né na região de Vitória ali Vitória não serra né vem descendo Nova Almeida é Nova Almeida deixa eu ver se eu lembro o nome da outra cidade bem conhecida é Jacaraípe ali na região de de Aracruz ali de de Praia Grande e vem e vem embora é essa mesma aí tá você pode ah você é aquele que está falando besteira pode a gente nunca é dono da verdade mas dá uma olhadinha no mapa aí pra você ver onde começa onde passa essa S010 aí você vai ver oh rapaz passa lá mesmo então pode acompanhar aí tá bom pessoal esse aqui é um primeiro trecho aqui que foi que estava interditado então esse é o trecho aí que jogaram terra aí que levou o asfalto que encheu deu enchente aí pra caramba aqui e levou tem dois trechos sim ok então deixa eu dar seguimento aqui vocês aí que acompanham Roberto Júnior ele mora em Vila Velha mas é de Campos é tá com saudade da mamãe que mora em Campos Roberto me recordando aqui até falei no vídeo passado se precisar de um apoio de uma carona aí pra ver sua mãe esse é o trecho que eu faço frequentemente tá bom precisar poxa Elias eu queria uma carona pra Campos aí ou voltando lembrando que aqui no canal eu tenho um whatsapp do canal ok é pra mensagem de voz mensagem de texto pra ficar à vontade eu não consegui configurar ele pra ligações mas mensagem consigo sim tô batendo papo aí com bastante gente aí já valeu e às vezes eu não consigo né tá respondendo de imediato mas eu tô sempre vamos dizer que eu consigo responder mais rápido que aqui no canal mas eu tô conseguindo tá bom Roberto Júnior valeu aí o Demis de Guarulhos obrigado Demis Jorge Marinho de Rio Bonito Rio de Janeiro obrigado Jorge pelo apoio aí tá bom e o Randal Guapimirim lá da Parada Modelo é se eu passei lá fiz um vídeo lá é obrigado aí Randal César Pereira de Boquim Segipe rapaz ah mas ele mora em Praia Grande São Paulo mas Boquim Segipe é longe nunca fui só vejo aí quando em mapas quando a pessoa posta em uma cidade por isso que eu gosto de ver a cidade aí eu vou lá no mapa eu vou pesquisar de onde é essa cidade onde é onde é a região de São Paulo Boquim aqui em Segipe é longe longe mesmo valeu César Pereira obrigado aí tá Sérgio Alberto ah rapaz Sérgio Alberto acho que eu não vi o vídeo passado não que eu mandei um salve aí e ele fala que trabalhou na Transirã aí eu perguntei de onde ele é ou se respondeu eu não registrei mas se eu registrei vou olhar nas minhas notações se eu registrei eu venho trazendo aí pra você tá bom Sérgio Roberto temos o Lexter é o Lexter valeu Lexter obrigado por acompanhar aí tá Deus abençoe aí tá bom é Olindo Costa Chaves São Paulo ah rapaz o Olindo o Olindo tá comentando né pra ele passar pelo rio ali pedir umas orientações valeu Olindo eu queria que eu respondi você aí eu tô me recordando agora e tem as indicações aí adeus ah Elias tô com mais dúvida a gente tenta é melhor forma possível te orientar aí tá bom te ajudar valeu o Daci Braga de Nova Serrana Minas Gerais brigadão aí Daci José ah o José de Cachoeiro Cachoeiro Itapemirim Terra do Rei é pra quem não sabe pessoal a BR-101 não passa dentro de Cachoeiro sim passa no trevo do Safra aí Poço Safra ali na PRF ali quilômetro 414 da BR-101 Sul aqui no Espírito Santo ali dá acesso a Cachoeiro de Itapemirim não é isso José Misael Soares Santa Cruz Rio Zona Oeste Santa Cruz né Misael Soares brigadão Misael por acompanhar tá bom e o Wilson ah rapaz o Wilson Gomes tá respondendo comentário hoje cedo Cachoeiro Itapemirim também valeu Wilson Wilson Gomes é pessoal eu tô me lembrando aqui eu tô sempre comentando os parceiros aí o Emerson Batista de São Roque Canaã lojinha dele lá a loja dele feminina Divas Moda São Roque Canaã lá beleza tô sempre comentando aí os parceiros da gente aí pede pra dar um aluno um abraço e tá sempre comentando a gente também tem essa essa retribuição ok eu sempre comentei eu sempre comento o vídeo passado também falei ah se você quiser chegar em casa tô chegando de viagem pessoal de São Roque Canaã Santa Tereza Colatina aquela região ali que a 080 corta ali tá passando por ali poxa eu preciso chegar com agrado com a minha patroa em casa vai lá na Divas Moda de um amigo Emerson Batista valeu e pode comentar lá ó eu vi aqui no vídeo aqui do rapaz aqui do Elias aqui e ele falou pra me passar aqui o Emerson vai te atender lá valeu beleza pessoal então daqui a pouco vai terminar esse trecho aqui eu vou entrar na estrada de chão você que gosta de estrada de chão aí ó daqui a pouco eu vou entrar na estrada de chão meu carrinho aqui não é pra estrada de chão não mas a gente a gente coloca né né por isso que eu não vou deixar de ir na na casa dos amigos aqui valeu é hum coitinho coitinho ah coitinho do Morro do Corpo de Campo ele pediu pra sala e buzinar ô coitinho no quilômetro saída 19 lá em Morro do Coco Campos Goitacasa Rio de Janeiro eu passei duas vezes aí depois você deixou esse comentário deu uma buzinada aí tá espero que você tenha tenha vista aí valeu é normalmente eu passo aí por volta de 8 horas da noite por aí né 9 horas mais ou menos esse horário né valeu ô coitinho obrigado aí por mensagem Helio Alves Helio Alves valeu Helio obrigado aí velho por acompanhar José Tadeu Martins já valeu José Tadeu obrigado aí viu pelo comentário é pessoal aqui vai tremer um pouquinho a câmera porque é irregular né é ver na estrada de chão aí eu pedi paciência vocês aí na estrada de chão vai tremer mais que o normal ok e a câmera ela não tem estabilidade pra off-road né ou seja fora de estrada então vai tremer mesmo tá mas eu creio que não vai ser tanto igual na na parte 5 do projeto Rio de Janeiro até Linhares que eu esqueci de configurar ela reconfigurar no caso pra instabilidade aí pra reparar a parte 5 do projeto Rio de Janeiro até Linhares ficou tremendo demais só lembrando também algumas partes aí que tá faltando só uma parte pra me terminar até chegar em Linhares algumas partes aí que vocês poxa essa não ficou legal eu queria mais 20 de 3 você pode tá fazendo esse trecho de novo é um trecho que eu faço sempre então igual foi feito o pedido aí da parte 12 que pegou sol né de frente um já falou poxa podia tá em outra ocasião aí sendo possível e o sol não estiver batendo de frente você tá refazendo esse vídeo com todo prazer vou tá refazendo ok então tiver alguma parte que você não achou legal é só comentar aí que eu vou tá estudando e fazendo Edson Aparecido de Pirapora Minas Gerais obrigado Edson pelo comentário obrigado pelo joinha valeu César Alves César Alves aí pediu o vídeo de caminhão na Deliver Express não consegui fazer ainda César eu fazendo aqui eu já deixo já a pedido seu tá bom eu tinha até um pedido pra fazer mas acabou eu não fazendo devido a correria e eu acho que foi ter vendido né que eu passei na concessionária não vi mais o Express mas lá Deliver Express mas Volkswagen mas vou tá fazendo esse quebra-mola aqui pessoal ele é antes igual aqui é o segundo desvio né que fizeram devido o assoreamento aí devido a chuva então a pessoa vem um retão desse andando já tem a placa de quebra-mola né e essa aqui tem mais tempo pra reparar passava reto aí ó tem bem mais tempo e tem esse esse desvio olha como ele treme né agora vai tentar focar tô olhando aqui ah focou é placa de animais que tem animais mesmo né então espero que vocês relevo aí porque estrada de chão é assim mesmo tá bom eu vou ter que comprar uma câmera se eu continuar fazendo vídeo de estrada de chão só pra sistema off-road ela tem toda a estabilidade toda a estrutura pra isso Carlos Augusto do ABC Carlos Augusto Oliveira né ABC São Bernardo São Caetano e São Santo André ABC Paulista valeu ô Carlos Augusto obrigado aí pra acompanhar tá Marcelo Ramos ah Marcelo Ramos já comentei que eu tinha eu tinha registrado duas vezes aí eu boto uns letreiros grandes pra me atrapalhar não atrapalhar eu tá falando aqui acaba eu mas tudo bem foi lembrado duas vezes é merecedor pois é pessoal então daqui a pouco vocês vão ver que a estrada tinha uma estrada de chão tá boa ela não tá ruim não inclusive a estrada de chão lá tá melhor que esse trecho aqui de chão tá melhor bem melhor eu tava fazendo um vídeo aqui pessoal você pode reparar aí de etapas de marcas e pilotos de corrida de barrodrome aqui de Linhares aí eu o Lucas Xavier que eu agradecer de novo aí ele deixou filmar lembrando aqui eu vi aqui a estrada ruim aqui aí eu lembrei do amigo o Lucas Xavier aí que deixou filmar por dentro do carro dele ver como é que é aí ele até comentou ele viu o comentário que eu fiz viu o vídeo no caso ele até comentou respondi ele brigarei Lucas viu corredor aí das etapas aí de barrodrome aqui tem as etapas as corridas de marcas e pilotos inclusive eu fui fazer o registro lá e eu vou fazer outro o próximo que eu for fazer o Lucas eu vou tentar fazer todas as baterias que assim foi a primeira vez eu gostei eu abri a câmera vou filmar tá com meu equipamento no carro vou lá filmar e saiu aí o vídeo beleza Lucas obrigado aí tá Deus abençoe você e boa sorte nas próximas corridas Joaquim do Nascimento de Magé mora em São Paulo lá no ABC seu irmão Valmir mora na região Serrana de Macaé trabalha na aviação 1001 aviação 1001 que faz essa linha aí né de Rio pra Campos região aí do Lagos valeu Joamir Joamir do Nascimento Joamir do Nascimento abraço pro seu irmão o Valmir mora na região de Macaé valeu muito obrigado aí tá às vezes eu erro alguma letra aqui porque aqui você tá dirigindo né e você eu costumo não focar em leituras eu foco aqui na estrada pessoal só voltando aqui ó segui direto o degredo pessoal de degredo aí abração acompanhou muito meus vídeos aí na época de enchente né a época de enchente aí o pessoal de degredo acompanhou bastante os vídeos porque o Rio Doce quando enche lá em cima em Linhares essa parte toda que a gente passou aqui inclusive aquela parte ali que foi assoreada ali foi devido a enchente do Rio Doce é próximo aqui e o pessoal aqui da região aqui sofre muito com a enchente lá então eles ficam observando lá em cima lá em Linhares tem um marco lá no caso lá se lá tá baixando uns dois três dias depois vai tá baixando aqui também se lá subiu aí aqui também vai subir o nível da água então o pessoal do degredo acompanhou muito agradecer aí tá bom e os amigos que continuam acompanhando muito obrigado a gente não quer isso tá vendo que nas enchentes aí que venha e venha atrapalhar aí a vida de vocês aí mas se precisar né eu tá fazendo essa informação de novo aí pra vocês eu vou tá fazendo aí pra poder alertar aí o pessoal questão de enchente tá bom lembrando que todo final de ano início de ano é enchente né chuvas de verão e dá enchente então o pessoal que sofre com essa enchente aí já já fica precavido valeu pessoal do degredo muito obrigado tá pessoal aqui nós vamos pegar estrada de chão agora pegar estrada de chão agora até povoação aqui é a região do TGC que eu tava comentando aqui é que é tudo chão aqui vai ter minha câmera mas vocês relevam aí tá bom e dar continuidade aqui aos amigos os inscritos os parceiros do canal é sempre que possível vou tá vídeo longo aí às vezes é tem informações mas acaba terminando informação um vídeo longo desse aí fica uma hora uma hora e pouco então eu aproveito e encaixo aí os agradecimentos e o pessoal vai vendo aí né pois é olha a estrada de chão pode ver que ela não tá ruim né lá pro beira rio que é a estrada original ela tá é mais complicada de passar ela é mais próxima do Rio Doce e acaba tendo aquelas polsas d'água né então fica mais inviável vamos se dizer e tem essa opção então eu prefiro andar quase 30 km a mais do que andar 30 menos numa estrada que não consegue desenvolver uma velocidade por isso que quando você vai em média de carro tem média de carro dentro de cidade e média de carro na estrada você na velocidade dessa contínua você vai ter um consumo bem reduzido de combustível você passa numa estrada mais buracada aí o que acontece você tem que se reduzir sempre retomar a velocidade acaba consumindo mais combustível e sua parte de suspensão aí pneu vai ser desgastado muito mais beleza José Aparecido Junvil e Santa Catarina brigadão tá por acompanhar Alfredo Santos de Guarapari meus agradecimentos muito obrigado meu amigo meu parceiro Ricardo Neves de Niterói final de semana foi festa da Marco Polo né ele só mandou pra mim aqui no grupo aqui no WhatsApp do canal aqui só as churrascadas Deus abençoe viu Ricardo Neves valeu aí Antônio Macedo Valência Bahia José Maria São Pedro da Aldeia José Maria é tem irmão em Soritama né o Jonas e esposa valeu o Jonas esposa aí de Soritama José Maria lá em São Pedro da Aldeia mandou um abração pra vocês tá ô Jonas e sua esposa eu sou daqui de Linhares tá bem pertinho aí como a gente é do trecho né do trecho fala caminhoneiro a gente acaba adentrando esse mundo de meu Deus aí e ele mandou um abraço pra vocês pertinho acho que é 25 km no máximo de 22 a 25 km de Linhares e Soritama bem próximo valeu Eduardo Freire amigo Eduardo Freire de São Paulo bairro Pedreira Santo Amaro valeu Eduardo obrigado aí ontem mesmo respondi um comentário seu aí muito obrigado por acompanhar ah tem o de Soritama também o Fernando Henrique Fernando Henrique de Soritama valeu Fernando obrigado por acompanhar tá eu tô aqui na região que você deve conhecer essa região que eu tô seguindo aqui pra povoação passando por Cacimbas ok pro TGC aqui que a estrada tá melhor lá beira Rio lá lembrando pessoal que a obra do 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 a autorização pra pavimentação que é trecho ali é saiu então eles vão mexer vão pavimentar é claro pavimentando lá vai ser o trecho nosso vindo cá pra Lagoa da Viúva também pra povoação porque vai ser o trecho bem viável né mais curto né 30km a menos e pavimentado então não tem o que discutir não tem como dar essa volta toda ok e a informação que que eu tenho é que ali em em povoação em povoação eles estão fazendo primeiro ali colocando as manilhas pra virem asfaltar que hoje em dia não estão calçando mais estão asfaltando né aí bota as manilhas de esgoto toda ligação de água também e depois asfalta e vão dar segmento da sede do distrito de povoação até lá no trevo ali que eu mostrei essa é S248 lá de povoação saindo no sentido Linhares que vai ligar na 358 lá em cima onde eu mostrei lá ok valeu Fernando Henrique abração aí pra acompanhar tá bom o Ivan Gomes de Magé o Ivan obrigado por acompanhar tá Magé é o caminho de casa semana eu passo duas vezes em Magé né é Gutenberg de Cajamar São Paulo valeu Gutenberg obrigado por acompanhar Deus abençoe tá bom olha que retão pessoal esse quando eu fazia asfalto aqui lembrando que isso aqui é S010 tá bom pessoal é S010 porém não pavimentada valeu então olha como é que tá tô aqui a 65 né lembrando né que o indicado é ter 60 por hora né tô a 65 pessoas que querem pisar mais um pouco né claro que é arriscado né apesar de ser de dia é arriscado mas indica assim estrada de chão no máximo 60 por hora mas tem gente que passa aqui em 80 né porque se for precisar fazer uma parada mais brusco um animal atravessado na frente você tá dentro da velocidade de segurança mas a estrada aqui tá tá top apesar de ser estrada de chão tem as costeletazinhas mas tu vê que tá tremendo a câmera aí mas tá tá de boa dá pra ir tranquilo que ela já teve pior né tá de boa porque ela já teve pior valeu é pessoas que eu não lembrar aqui pessoal ou não falar significa que eu vou ficar com outro vídeo tá bom outro vídeo aí eu vou estarei falando aqui é pra vocês lembrando aqui dos parceiros né Paulo César de Magé mais um de Magé né Igor Nunes de Juiz de Fora Ricardo de Juiz de Fora pessoal muito obrigado por acompanhar às vezes eu vou não conseguir frisar em um falar mais do comentário de um mas eu vou tá falando aqui vocês consideram que eu lembrei de vocês e agradecer todos vocês tá bom Luiz Carlos de Capivari São Paulo brigadão é Charles Macedo de Tanguá é Ricardo Gil de Cabo Frio região dos Lagos Rio de Janeiro brigadão tá por acompanhar o canal fico feliz de estar acompanhando o canal porque significa que o canal tá integrando entregando é uma coisa útil aí pra vocês aí na sua demanda aí ok é Zaqueu Alves de Nova Serrana Minas Gerais obrigado aí Zaqueu Alício Guimarães de Marabá no Pará meu Deus tá longe tá longe valeu Alício obrigado por acompanhar tá bom é o Jaime Marcos de Cariacica quando eu lembro do Jaime Marcos eu lembro que ele pediu um letreiro pra diferenciar e eu ainda não consegui colocar gente não é não é relaxe não letreiro que eu diferenciar o caminhão caminhão hoje em dia pessoal quase tudo igual se você não conseguir diferenciar uma coisinha aí você vai continuar vai continuar sendo igual todo mundo tem você tem que botar uma letreira alguma coisinha aí e tal né pra poder diferenciar as pessoas parceiros de estrada conseguir né distinguir que é você mas enfim o Jaime Marcos sugerei isso aí até agora não consegui colocar devido a correria porque você trabalha a semana inteira quando você chega sabe pessoal você vai ali faz alinhamento balanceamento lubrifica o carro guarda você quer desligar um pouco não tem e isso é serviço pra final de semana você não consegue fazer isso durante semana então tô devendo aí colocar um letreiro aqui pra identificar aí na estrada aí aos parceiros é falar em parceiro Wesley Ramos meu amigo pensa no cara que tem dedicação na caminhada é o meu parceiro Wesley Ramos de Magé aquela região de Magé Guapimbeirim Parada Modelo ali ele faz tudo a pé tô fazendo a caminhada dele aí Deus abençoe tá ô Wesley Deus abençoe e que você sirva de exemplo pra muita gente que às vezes dá uma preguicinha de não fazer uma caminhada e essa caminhada é saúde né e a gente tem que sair do comodismo mesmo e caminhar ok principalmente nós aqui os parceiros que acompanham aí do trecho aí às vezes chegou aí sei que tá cansado mas é bom sempre fazer uma caminhada é preservar-se a sua saúde pessoal como disse vai tremer um pouco aí tá mas eu creio que o foco aí que é a estrada tá dando pra vocês ver né mas é que tem hora que treme pra caramba Raimundo de Cariacica obrigado aí Raimundo por acompanhar Arlene Stockler de Vitória né Cariacica Espírito Santo Vitória Espírito Santo muito obrigado aí por acompanhar tá bom é o Frank Salles de Colatina Colatina região noroeste aqui você pega o Rio Doce Submina aqui ó vai pra Colatina obrigado aí o Frank por acompanhar o canal tá bom Edizio Vieira de Santa Cruz do Capivaribe obrigado a Dizio por acompanhar é Frank Sinatra mora em São Paulo mais natural da Lagoas mais um nordestino aí na região de São Paulo Deus abençoe tá é o Wilson Santos mora em Teixeira mais natural aqui de Linhares é aqui de Linhares que é a região de Bebedouro ali valeu Wilson brigadão por acompanhar e não esquecer do amigo Claudio Coitinho com i esse não vou esquecer não porque o coitinho dele é com i né com o não Claudio Coitinho Campos do Goitacazes Rio de Janeiro valeu Claudio obrigado aí obrigado Wilson por acompanhar aqui o canal beleza é rapaz aqui tá afunilou até então era mais largo um pouquinho ou seja vendo o veículo aqui tem que tomar o máximo cuidado em curvas né se tá sem veículo aqui não para se frear aí tem que tomar o máximo de cuidado mais aqui é Antônio Valdemir de Itauá no Ceará valeu Antônio obrigado por acompanhar irmão sei que você acompanha o vídeo aí muito obrigado tá José Maria da Rocha São Pedro da Aldeia é o Wilson Gomes eu falei do Wilson ele é de Cachoeira Primeirinho é que ele vai vai mandando comentário vai comentando aí eu vou vou registrando mas eu tô lembrando que você com o tempo você acaba já conhecendo né é brigadinho Wilson valeu Gil e Neide na BR São Gonçalo Rio de Janeiro valeu Gil e Neide brigadão por acompanhar tá bom Alex Pacheco São Gonçalo Rio de Janeiro brigadão Alex é Flodoaldo Aracaju Sergipe eita Sergipe Sergipe tá longe brigadão Flodoaldo Silvio Rocha Teresópolis Teresópolis como eu falo Teresópolis tô lembrando ali da Serra do Zópolis fazer um vídeo mas não tô tendo oportunidade próxima que eu tiver eu vou fazer inclusive meu amigo Ricardo Neves sugeriu também pode ficar tranquilo que eu vou fazer tá e o Manuel Pereira ah o Manuel Pereira eu falei de São Paulo né nesse pedido aqui ele tá mandando aqui um abraço para os amigos do bairro aviso lá que mexe com trio elétrico se eu não me engano é na rua Espírito Santo que eu vi lá é a rua Espírito Santo valeu Manuel Pereira brigadão aí tá Júlio César de Nova Géss nos Estados Unidos o pessoal acompanha né pessoal de fora gosta de ver como é que tá o Brasil vai fica procurando aí vídeos atualizados aí do dia e acaba né como se diz caindo no no canal valeu Júlio obrigado aí tá é Bruno Ripardo de Maricá Rio de Janeiro Maricá eu acho que é região dos lagos também só que é mais próximo ali do Rio né mas é região dos lagos é Temótio de Campo Limpo São Paulo valeu Temótio obrigado viu é tem um Silvio Overnei de Santa Cruz Zona Oeste Rio de Janeiro tem bastante gente em Santa Cruz né valeu Silvio obrigado aí tá Alberto de Rio das Ostras valeu Alberto região dos lagos também acompanha né eu tô querendo ir na região dos lagos aí você pega passar nessa via região dos lagos só surgindo oportunidade vou passar e fazer o registro valeu José Raimundo de Valparaíso de Goiás César Pereira de Salvador Bahia obrigado tá pois é Elcimar Soares Jardim São Gabriel São Paulo é o amigo aí que sugeriu o vídeo aqui de povoação ou Elcimar depois você responde pra nós aí é você já morou aqui você é daqui ou já visitou e conhece aqui a povoação aqui beleza então se aproximando aqui do cruzamento é igual eu falei a diferença de estrada olha como tá a via aqui dando pra andar tranquilo e apesar da da estrada real por lá que aqui é uma volta igual vocês observaram aí é tá bem mais viável pega mais asfalto e quando você pega esse acesso aqui a estrada é bem melhor lá é toda a vida estrada de chão depois que sai da BR onde eu mostrei lá atrás no começo do vídeo não sei se vocês se localizaram lá então eu cada um tem um gosto né eu prefiro mais pegar mais asfalto do que pegar uma estrada de chão ruim igual agora eu tô a 60 por hora é o limite ideal pra andar a estrada de chão é claro que tem gente que devido a via ser boa vai imprimir um pouco mais de velocidade porém não é tão indicado né se precisar dar uma freada se precisar atravessar um animal na frente se precisar parar mais 60 por hora tá bom a estrada lá né que vai ser pavimentada né tem até informações aí que já foi autorizado o pavimento né asfaltar é a metade praticamente a metade da viagem aí 30 e poucos quilômetros aí se você conhece aquela estrada lá quiser deixar o trajeto lá cravado aí tenha certeza comenta aí ok eu prefiro passar por aqui não andar mais e passar na estrada melhor do que na estrada ruim que vem no trajeto acaba sendo mais viável apesar que lá você fica segunda terceira 40 30 20 buraco aí vai pneu suspensão então não é viável quando fizer o asfalto é claro que por lá vai ser bem mais viável sem comparação ok e vamos apenas vou passar na rua lá mostrando eu eu vim pra cá final de semana pra passar o sábado domingo na casa de amigos né e não é em povoação é na lagoa da viú quem conhece a região aqui sabe onde a lagoa da viú é próximo de povoação então eu vim aqui em povoação pra poder tá mostrando né eu tenho vídeo aqui do pontal do Ipiranga eu tô vendo também de regência são uns balneários aqui de linhares regência povoação pontal do Ipiranga ok então medidas que as pessoas vai vai pedindo vídeo eu vou deixando registrado aí quando for viável né não só aqui na minha região também em outros estados eu vou fazer o registro quem me acompanha no trecheio sabe que eu tô devendo registro Rio São Paulo vou tentar pegar uma sequência de viagem pra lá pra poder eu fazer o maior trajeto possível na medida do possível a gente vai concluindo o trecho ok e o trecho também é vamos dizer mais curto ali quando chove o Rio Doce aqui as margens do Rio Doce descendo saindo da sede de linhares lá a gente fala aqui o centro de linhares fica intransitável né fica interditado aqui tem muito ponto baixo próximo do Rio Doce ali que acaba invadindo né invadindo a a estrada lembrando que é é uma estrada não pavimentada igual essa daqui de chão igual essa daqui é eu como eu falei aí é uma rodovia estadual e lá também é uma rodovia estadual pescaria aí opa peixe agora cá tá bastante tá na época aí de pegar muito do cunaré inclusive ontem eu fiz uma pescaria também lá na na lagoa desse meu amigo lá pra cá dá bastante peixe até quem não tem a prática de pesca pela facilidade aí é fácil você pegar o peixe dá muito punaré cascarate lábia traíra né bacana aí pra passar um final de semana aí um sábado um domingo e curtir né sair desligar um pouco da perímetro urbano né das grandes cidades aí aquele ambiente sossegado esse trecho aqui quando chove ele aí imposta uma água aí mas não interdita a via por inteiro já estão chegando já no trocamento é aqui ó então lá onde eu mostrei lá atrás onde entra sai aqui ó aqui a direita aqui ó quem vem vai sair aqui então esse trechinho aqui a gente tá voltando pra via vamos dizer original linearizar a povoação aguardar o amigo ver esse vídeo aí eu filmar inscrito pra tá falando os relatos deles aí se ele é daqui se ele conheceu gostou passeou aqui e viu a trabalho aqui porque aqui é uma área pessoal é uma área da Petrobras próxima aqui igual vocês observaram ali não sei se eu comentei é a estação UTGC é a Unidade de Tratamento de Gases e Cassim então é tem muitas pessoas de outros estados que trabalhar nessa área aí então talvez simpatizou pouco tempo que foi trabalhando ou muito tempo não sei qual foi o tempo acontece muito isso depois termina o contrato ele retorna pra sua cidade de origem até menos outra cidade a trabalho também e acaba tendo saudade de onde passou a vez que a cidade acolha bem aqui é uma roça aí animais na via isso é normal aí estamos avistando aí a povoação aí vem perigo né você vir em alta velocidade tem que imprimir pouca velocidade para evitar esses acidentes aqui é cercada de fazenda que tem animais então facilmente eles escapolham vem para a rodovia aproximando aqui de povoação vou passar algumas ruas aqui vou estar adentrando lá passando próximo a praia lá para poder estar mostrando para quem não conhece e para quem conhece matar a saudade só reforçando a data de hoje hoje é domingo tá 7 de agosto 2022 agora é 3 e 17 da tarde ok então vou só vou só mostrar só trafegar aí e os comentários fica para a conta de vocês ok segundo o Simar falou que estava pavimentando ele ouviu dizer tá aí essa via aqui que dá acesso já vê que já tem um desvio ali estão já voltando as manilhas para posteriormente estar pavimentando né vou pegar um desvio aqui mostrar aí para vocês agora não sei informar se é vila se é distrito vou tratar como balneário que é melhor mas você pode me corrigir aí apesar do ser de linhares nasci cresci aqui sou natural daqui povoação eu vim poucas vezes aqui tem amigos aqui mas eu vim poucas vezes aqui ok por isso que eu sempre quando estou fazendo vídeo eu estou deixando a vontade aí das pessoas locais passando informação a gente acaba conhecendo mais um pouco através das pessoas né que conhece né ou seja se o morador daqui estiver vendo esse vídeo quiser comentar aí acaba passando toda informação aí para para quem não conhece né até mesmo para quem está falando aqui esse é o campo é o pessoal gosta muito aqui do do futebol eu lembro quando eu participava de campeonato aqui tinha um time aqui chamado golfinho não sei se tem ainda que é muito forte aqui bem competitivo aqui voltou naquela rua que está rapamentando quando a gente entrou quando você entra você vem direto você vem aqui a bola aí passou você vê uma bola na pista na estrada você já para viu a criança a criancinha ali principalmente dentro de bairro tranquilo tacamento aqui tranquilo então você não precisa passar na correria passa devagar tem ciclisto pedestre igual ali a criança correndo atrás da bola ali o cemitério pessoal ali está as máquinas eles estão fazendo olha lá o inscrito relatou que estava pavimentando eles estão fazendo primeiro serviço de drenagem para depois vir fazer o asfaltamento eu creio que vai ser asfaltamento porque não estão usando mais calçar que é o cemitério aqui do povoação vou andar aqui um pouquinho para mostrar e depois eu eu retorno eu falei eu respondi o comentário do amigo inscrito lá de de São Paulo que eu ia vir aqui eu ia estar passando aqui na cidade aqui para poder estar falando boa tarde irmão se eu seguir direto aqui eu saio na praia na praia passar nas margens direto tá bom então tá obrigado é que a primeira vez assim que eu venho para cá destino na praia sempre vim ali voltei né se você ir na praia pode pegar aquela rua direto lá então tá bom só uma pergunta eles vão calçar aqui asfaltar por isso que estão fazendo a drenagem ali botando as manilhas né que bom hein porque assim igual eu eu vim de linhares o que eu fiz eu passei por cacimbas porque a estrada é bem mais longe mas só que a estrada de cacimbas pra cá tá uma maravilha e essa aqui beira rio a estrada origina vamos dizer nossa tá horrível não dá pra andar muito buraco né aqui tá bom mesmo aqui eu vim a 60 mas segurando se a pessoa quiser andar mais até que é perigoso mas quiser andar em 80 dá pra andar tranquilo sem afetar o carro gostei muito então tá bom senhor obrigado vou voltar aqui pessoal igual eu falei com ele na praia aqui de povoação eu nunca vim igual se você quiser quiser saber se conhece né mais detalhe aqui pode falar aí eu sempre vim na casa de amigos e voltava praia nunca vim então tá ali o senhor passou informação inclusive informação que eu tava querendo confirmar eu vou voltar lá naquela reta mesmo lá sai na praia ok então vocês estão conhecendo junto comigo aqui após sede linhares e não conhece povoação infelizmente eu eu nunca tirei pra vir até na praia aqui só vim lá na chegada e voltava não sabia chegar não sabia acessar a praia ok vai ficar um vídeo aí sem corte aí a gente tá se conhecendo beleza eu tento trazer a mais natural possível tanto é aqui quanto na estrada eu gosto das coisas mais transparentes coisas mais é mais clara né vamos dizer então tá ali o senhor passou uma informação vocês acompanharam junto comigo aí e vai ser uma boa porque igual eu falei é vai ser pavimentado até ali é onde eu mostrei lá que vem de linha de asfalto ali passa nas casinhas ali do as casinhas é as últimas casinhas né que eu mostrei ali os últimos povoado ali depois tem um trevo que dá acesso aqui a povoação porém chão igual eu comentei com ele ali ele também confirmou vocês viram ali é horrível a estrada horrível 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 então eu prefiro andar quase o dobro passando por baixo quem vai sentir do pontal do Ipiranga ali chega no trevo de barro novo ali quando vocês viram entrou vai até as cacimbas ali como tivesse indo para degredo depois você pega sentido lagu da viúva sai ali onde a gente saiu eu gosto de deixar o vídeo na íntegra para vocês conhecer todo bom eu vai ser a primeira vez que eu vou vir aqui na praia só vou mostrar aqui ok estamos aí para poder ajudar a passar informação a gente está como você fala a gente é um ajudando o outro passando informação quem vê esse vídeo quiser dar mais detalhes pode deixar o comentário aí porque todo mundo vê quem está vendo o vídeo vai ver os comentários tem esse costume também tá vendo o vídeo vou saber mais informação talvez tenha uma pessoa local que viu o vídeo deixou os comentários detalhados você acaba conhecendo através da pessoa que mora no local não é sorte ter achado o senhor passou bastante informação e a gente fica feliz está aí a praia praia de povoação dos manuhares aqui de linhares nós tivemos aqui aqui no canal tem de linhares a pontal do Ipiranga e agora eu tenho né de linhares até povoação eu tô devendo aí também de linhares até regência ok tá aí a praia de povoação eu vou tá só indo lá um pouquinho pra mostrar pra vocês fazer tudo aqui vou tentar não cortar o vídeo tentar não cortar o vídeo pra vocês acompanhar comigo vou ir até descalço vamos lá tá aí a praia de povoação eu tô até lá perto da praia lá eu tava ali pertinho na lagoa da viúva tava até tomando pano de lagoa lá aí agora eu vim cá fazer o registro aqui pra vocês acabar de completar a viagem porque a lagoa da viúva passando pro tgc ali ó quem conhece fica um pouco antes um pouco antes de tá aqui de povoação como eu vim aqui perto coincidiu do do inscrito aí ter pedido aí eu falei eu vou acabar de chegar em povoação pra tá tá fazendo registro a praia de regência pessoal fica nessa direção aqui ó e a praia de regência é devido as ondas lá as ondas lá é vira e mexe na onda alta lá e o surfista lá que faz a prática do surf e usa muito lá inclusive tem campeonato lá nacional e estadual que tem etapas disputadas lá na praia de regência então eu tô devendo aí esse vídeo de linhares até na praia de regência é um dos balneários também daqui de linhares vai ventar aí mas vocês elevem aí na beira da praia tá ventando muito ó o mar tá agitado é pra vocês entenderem nessa posição que eu tô aqui ó nessa posição relação ao Brasil essa posição seria a posição sul do Brasil nesse caso aqui a próxima praia seria de regência depois segue pra praia de praia grande né que é fundão as praias de aracruz né antes né praia de aracruz que ainda é norte do espirito santo depois vem fundão serra de vitória é vila velha guarapari vai sul do espirito santo até pegar no rio de janeiro ali região de campos goitacasa as praias da região lá e essa minha direção aqui fica sentido sul da bahia no caso a próxima praia seria pontal do ipiranga barra seca urussuquara já pertence a são matheus e vai seguindo ali guriri da barra a praia da barra lá e vai seguindo até o sul da bahia ok então tá aí a minha dívida como diz mais uma dívida que eu consigo pagar praia de povoação e vou finalizar aqui o vídeo ok pode ser dessa forma então deixe os comentários aí quero agradecer aqui cada um que faz o pedido que faz os comentários e porque o canal é pra isso aí pra passar informação e nisso a gente vai fazendo amizades ok então vocês observaram ali o distrito ali de povoação tá sendo asfaltado vai melhorar inclusive o fluxo de turista e visitantes você saindo de linha de tudo asfalto vai ficar mais prático chegar até aqui valeu então pessoal muito obrigado por acompanhar agradeço aí se você tem sugestão de vídeo pode falar aí qualquer cidade aí rio são paulo que eu frequento né e mesmo aqui na região do espírito santo eu deixo agendado medida do possível que eu vou em tal cidade eu olho na agenda opa tem um vídeo de sugestão dessa cidade então não custa nada estar fazendo passando informação mostrando acontece muito de eu pegar trecho aí que a pessoa saiu daquela cidade há anos e quer ver um vídeo mais atualizado ok como falei no vídeo lá hoje é 7 7 de agosto 2022 tá aí o vídeo pra vocês valeu então se você gosta desse tipo de matéria tipo de conteúdo que eu venho trazendo aqui escreve aí pra dar uma força que você já me acompanha e já sabe deixa o joinha pra poder ajudar tá bom então fica com Deus Deus abençoe cada um de vocês amanhã é segunda-feira já vai começar uma nova semana bom trabalho pra todos vocês olha lá onde eu fiquei onde eu cheguei vamos voltar pra lá então tá bom pessoal Deus abençoe fica com Deus até o próximo vídeo e fui